Nunca um passo em falso Eu vou usar o E não, amigo Essa minha HPK é muito melhor ele upar o Q nível 1 E ficar me dando o Q na cabeça Eu vou ter que ficar low, vou ter que flechar Ele pega 2 e ele só mata Mas a HP assim contra a range, mano, você tem que meter o Loco nível 1, velho Tipo, Darius, dá Flash e Ghost nível 1 É nível 1 que, mano É tipo, um dos únicos níveis que você consegue fazer algo Outra vez, NJ, C B, velho, se eu não rolar, que eu vou mandar Vou mandar, que eu tenho que pedir mais dinheiro pra fazer Tem que pedir mais dinheiro pra fazer Acho que ele não ia morrer, né Mas, tipo, eu ia mal Ele tem TP, eu não Peguei First Blood, vai ficar boa pra mim Então, é bom Apesar de ter sido muito feio e eu ter morrido Nunca um passo em falso Eu quero nos ver Transformação completa Eu iluminarei nosso caminho É do cara aqui, ô, Dianinha Puxa aí Subo aqui pra Diana, vai pegar a Wave 3-0, tá muito forte Tá ruim demais Ah, acho que o Jacto não ia morrer pro Ignite, velho Merda, mano. Ele é muito Wave. Ah, nem perdi tanto Wave ainda. Porque a Wave não crashou e a Katava botancou. Ah, Wave. Ah, desmai. Ótimo acilão aqui também. Nice. Nice. Existe em mim? Enfim, minha MC tá alta. Raro, né? Isso acontecer. Normalmente é time inimigo, né? Don't give up na na na. Let me love you. Let me love you. Don't give up na na na. Let me give up na na na. Jack 1 não tá 100%. Vai gancar, é? Tô jogando bem. Eita, olha. Ele é raivoso. Eita. Fui punido, mano. Não sei se desse detalhezinho, né? Chamado flash. Desespeitei e fui punido, né? Apenas. Tentinho, velho. Que leção, mano. Como a gente tivesse uma copa do LOL, velho. Copa do mundo do LOL, velho. O Brasil ia ser campeão, tá? Tu ainda é campeão. Mano, a Coreia é tipo assim, velho. A Coreia, mano. Sei lá, tá ligado. Os cara tem no mid. Showmaker. Faker. É... Shove. Os cara tem muito, mano. Os cara tem pra dar e distribuir. Tem como usar o Ek? Olha aqui, hein? Uei muito, velho. Não, né? Jack 1 não tá 100%. Ah, não tem mais All-Star. All-Star não tem faz muito tempo já, pô. All-Star é da hora, mano. Por que a Riot parou de fazer All-Star? A Riot parou de fazer tudo que era bom, né, mano? Bizarro. Tudo que era bom eles tiraram do jogo. Tudo que dava certo eles pararam. Cansaram, né, de trabalhar, né, Riot? Agora tem Valorant, tem TFT. Não precisa mais, né? Tem Runeterra. Pra que trabalhar, né? Cara, usa o teu E, velho. O cara não usa E, mano O cara não tem E no teclado, mano Vai, ele vindo formar jungle dele Que jungle Olha só jungle Opa, fala dele Ixi, morri aqui Nunca que morri, né Ixi, morri Morri, né Ai, eu achei que era Nami, mano Confundi, velho De fato, a Nami é bem parecida com o Jax Eu achei que era Nami Porque a Nami que tava ali Me dando o chase Eu tava full clutch Daí eu nem vi nada Ele quer muito viver Tadinho, velho Tá dando o melhor dele Olha aí, mano Essa smoke é f***, mano O cara me bangou, velho Aí não tem como, né Matar os caras cegos Eu fiz um coração congelado ali, velho Jax dando milhar dele, velho Isso aí ninguém pode negar, velho Nossa, verdade Mano, eu fiquei no Luciano e mãe Tava bem no Vavaco, eu não chego lá Mano, eu peguei adiante Eu peguei uns 5 meses pra ir aqui Mas me parei, né Tô sem tempo Sem tempo, irmão Cara, me parei a minha geste também Pô, acabou pro Duami Mentira, o pai é bom de reino e de race Ai, é full do Elissa, né Sua equipe destruiu um minibitor F***, deu dano Boa E aí, já Não, 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 não Não, não, não Ok, let me just be honest with you I want my two, want my two, want my two And okay, I've been riding circles all the time But I want my two, want my two, want my two And okay, let me just be honest with you I want my two, want my two, want my two And okay, let me just be honest with you And okay, let me just be honest with you And okay, let me just be honest with you And okay, let me just be honest with you